Música Olá, começa mais um programa Painel Econômico, uma parceria da TV USP Piracicaba e da empresa Júnior de Economia e Administração da Exalc, que traz para você todo mês os principais Índices de preço da cesta básica em Piracicaba e região. Música Em abril, o preço da cesta básica se aproximou dos R$ 470,00 e o famoso prato de domingo, a macarronada, ficou mais cara. Quem nos acompanha hoje para explicar um pouco sobre a variação de preços é o Guilherme. Guilherme, o que ocorreu com o preço do macarrão? O preço do macarrão apresentou um aumento de 3,70%, chegando perto de R$ 2,20,00. Isso por causa da farinha de trigo, sua principal matéria-prima. Sendo que a farinha de trigo teve sua oferta diminuída e os grãos apresentam baixa qualidade, dificultando o mercado. A cebola e o óleo de soja também sofreram mudanças. Qual a explicação da alta no preço? A cebola teve seu preço aumentado por causa que a Sapa 2014-2015 teve uma produção menor do que a esperada, diminuindo assim a oferta. E também a Argentina, principal importadora do Brasil, está voltando sua produção para o mercado interno. E já o óleo de soja teve seu preço aumentado por causa que a soja, seu principal matéria-prima, está enfrentando problemas no mercado. Por causa que os produtores não estão conseguindo escoar a produção. Mas será que essa mudança é notável? Assim, todos eles subiram. Bom, toda semana nós estamos aqui, né? Nós compramos produtos diversos, né? E sempre oscila alguma coisa ou outra, né? 15 centavos, 10 centavos, 20 centavos. Não é aquela coisa desorbitante, mas 10, 15 centavos em cada unidade, no final, 10, 20 unidades acaba se tornando uma fortuna, né? Os produtos de higiene e limpeza também sofreram mudanças. Enquanto o primeiro teve um aumento de 0,7%, o segundo apresentou uma queda de aproximadamente 1,5%. Guilherme, em relação à participação da cesta básica no salário mínimo, também houve um aumento, né? Sim, a cesta básica compreende mais de 50% do salário mínimo, dificultando assim a alocação dos recursos dos consumidores para outros fins. Guilherme, muito obrigada pela sua participação. E o nosso programa Painel Econômico de hoje fica por aqui. Não perca a nossa próxima edição com os principais índices de preço da cesta básica do mês de maio. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti